Dando apoio para que ela faça os vetos que ela tem que fazer, de preferência o veto integral ao projeto, né, do código, não sei se o CES tem a comparação. Sim, tem projeto, é muito ruim. E o prazo é amanhã, então a gente pegou a última noite até o dia de manhã, que o limite é amanhã, para mostrar mesmo que a cidade brasileira está apoiando, né. E aí vai ser tranquilo, tá bom. A única coisa que eu te peço é aquela que a gente está acostumado a conversar sempre, né, cara. Tem os limites aí, o palácio já pede, né, para cumprir os limites. Mas, com relação às bandeiras e tal, eu não vou fazer oposição, apesar de vocês sempre pedirem para o cara não deixar. Você sabe como é que funciona? Sim. Mas você coloca, só eu não quero que vocês cruzem a rua, né, por vários aspectos. Primeiro, segurança, porque o trânsito aqui, mais tarde, ele fica não tão intenso, mas é uma via rápida, né. E já tivemos acidentes aqui, inclusive com passeados que você participou, não sei se você lembra. É, um rapaz de bicicleta que foi atropelado aqui. Nossa, você não tem sabendo. E, então, é para a gente evitar esse tipo de coisa. E também respeitar os limites do palácio, né, a segurança, para não ter problema, não ter atrito. Não é o objetivo de vocês, né? Sim. O objetivo é que o bote, né. Sim. E a gente vai permanecer aí a noite toda com vocês, para garantir também a segurança, né. Claro. E garantir também a segurança física da instalação. Tranquilo. Dos dois lados, tá? Beleza. Mas eu vou permanecer, a não ser que seja necessário, porque você acha que é necessário, mas eu vou permanecer com o policiamento lá. Se você quiser, eu coloco o policiamento mais para cá, para vocês se sentirem mais seguros, alguma coisa desse gênero. Não, não, aqui é tranquilo. Agora eu vou ficar para lá, se precisar, é só me falar.